Alô, gente divina, gente nossa, gente da mais alta qualidade. Pois, meus amigos, passou mais um final de semana. E decisivo esse final de semana para o Internacional, que tinha pretensões de continuar e entrar, de se classificar para as quartas de finais da Copa do Brasil. Não conseguiu a sua classificação. É a segunda partida, o segundo encontro com o Juventude nessa temporada de 2024, que o Internacional não consegue ganhar do Juventude. Primeiro foi no Campeonato Gaúcho, agora na Copa do Brasil. Juventude, que tem o comando técnico de Roger Machado, onde muitos, antes da partida, antes da realização da partida, falavam que Roger Machado seria o próximo técnico do Internacional. Foi uma besteirada, boca fora, todo mundo falando, pressionando, tentando fazer notícias inverídicas. E hoje, o nosso meio social é muito diz que diz, muita fofoca, muita intriga. Então, a gente tem que cuidar bem na internet o que é notícia séria, o que não é a notícia séria. Mas o Internacional não conseguiu a sua classificação. E o Juventude, merecidamente, conseguiu a sua classificação. Foi uma partida conturbada, uma partida cheia de incidentes, aonde tivemos o Werner Valencia batendo um pênalti, muito displicente. Eu tenho elogiado muito aqui os goleiros, pelas grandes atuações que eu tenho notado ultimamente, defendendo vários pênaltis, de várias equipes, do futebol brasileiro ou do futebol da Europa, que eu gosto muito de olhar futebol, e tenho visto muitos goleiros defender pênaltis. Agora, vou me perdoar. Aquele pênalti do Werner Valencia foi muito mal batido. Ele não correu com vontade da bola. Ele não correu com vontade de fazer o gol. E telefonou no canto que ia botar a bola. E o goleiro, espertamente, muito atento aos acontecimentos, defendeu o pênalti. Aí o VAR resolveu entrar, foi uma confusão danada, anularam o pênalti, fizeram o Internacional bater o novo pênalti. Nesse meio tempo, o torcedor invadiu o gramado e quis agredir um jogador no Internacional, aonde um jogador do Juventude partiu em defesa do jogador colorado. Esse torcedor agrediu o jogador colorado. E esse jogador do Juventude agrediu o torcedor em defesa do jogador colorado. Pois o árbitro acabou expulsando expulsando esse jogador do Juventude, que é o Alex Kemp. Expulsou, confusão formada, Juventude jogou quase todo o tempo com dez homens. No final do tempo, no final da partida, ainda teve um jogador também expulso, o Internacional. Aí ficou dez para cada lado. Mas o Internacional não rendeu bem, não jogou bem e mais uma vez decepcionou o seu torcedor. É o segundo clássico consecutivo que o Internacional pede para o Juventude. Agora, gente, eu com os anos que eu tenho de rádio, eu fico decepcionado de ver. Uma das grandes emissoras nossas aqui, muito boa de audiência, o narrador narrando o jogo. Vocês acreditam que nessas duas partidas esse narrador não narrou o gol do Juventude? Não narrou o gol do Juventude, ele conversou. Falta de respeito, né, gente? Falta de respeito ao nosso irmão Juventude, né? Juventude que merece. Está fazendo a campanha que está fazendo. A Juventude foi campeão da Copa do Brasil em anos anteriores. Juventude que merece todo o nosso respeito por ser uma equipe altamente organizada organizada no nosso Rio Grande do Sul. Mas, enfim, aí eu só citei isso aí para mostrar a qualidade do nosso rádio, que cada vez cai mais. Tenho escutado também cada palavrão em comentários aí. A torcida do Grêmio que se foda. Não tem culhão para tirar o Renato. Olha se isso são palavras para trazer, gente, para um comentário, para trazer para um canal de comunicação. A torcida tricolor é um puteiro danado e tal. Gente, olha essas palavras. Essas não são palavras se divulgar num canal. Estou apenas chamando a atenção da torcida monumental, o torcedor que me acompanha pelo YouTube e pelo canal da rádio, canal monumental, de como caiu em qualidade as nossas comunicações. É lamentável. Agora, ontem, o Grêmio se apresentando diante da equipe do Operário, conseguiu uma vitória de 3 a 1. Mas a mim não convenceu. Não convenceu porque a equipe do Operário é uma equipe muito fraca. Estou respeitando a equipe do Operário. Mas é uma equipe muito fraca, uma equipe que ocupa a oitava colocação da Série B do nosso Campeonato Brasileiro. Então, é uma equipe que merece respeito. Estou respeitando essa equipe. Mas o Grêmio não me convenceu. Não me convenceu. Foi 3 a 1 jogo, mas o meio campo do Grêmio está deixando muito a desejar. O meio campo do Grêmio não dá cobertura e tem que dar para a zaga. Por isso, a zaga do Grêmio está levando esse molde de gol e é uma zaga insegura, uma zaga intranquila, uma zaga que não dá confiança aos goleiros, como no caso o Marquezinho. Não tem goleiro que sirva. Falam de goleiro Marquezinho, de vários goleiros que o Grêmio tem. Cita o nome aqui, o nome é Lino, ele não dá e tal. Não é goleiro, gente. O problema do Grêmio não é goleiro. É extrema defesa em meio campo. Repito, Kahneman e Jeromel estão em passos para a aposentadoria. Então, está na hora de aposentar. Esses dois ídolos que muitas glórias deram ao Grêmio. Repito, dois ídolos que estão na história, estão nas páginas do Grêmio. deram muitas glórias ao imortal tricolor. Mas chegou a hora de parar. Chegou a hora. O Jeromel deu entrevista inteligente essa semana, dizendo que sabe a idade que está pegando e sabe quando ele tem condições de jogar. Essa última partida ele realmente não decepcionou. Ele disse, eu posso ficar sem jogar duas, três partidas, mas quando eu entro eu sinto que tenho condições e dou confiança ao Renato. e ele sabe que a idade está pesando, sabe que as pernas estão pesando e por isso ele está dando essas declarações. O Grêmio mudou alguma coisa na escalação, entrou o Fábio na direita, mudou alguma coisa no ataque, mudou a esquerda, tirou o Reinaldo, entrou o Mike, mas eu repito. Meio campo do Grêmio deixa muito a desejar quanto a guarnição, a proteção à extrema defesa do Grêmio que fica muito 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 leve. Qualquer coisinha está levando gol, qualquer coisinha não pula na cabeça dos jogadores, não salta na cabeça aquele bervol do operário, o jogador pulou lá em cima. Se não me engano era o Fábio que estava marcando ele, o Fábio não pulou com o jogador. Tem que pular, onde é que são os nossos zagueiros? Que deficiência dos zagueiros do Grêmio? Enfim, o Galdino marcou um gol, Pavão marcou outro gol, daí o Gustavinho fez um gol, mas repito, não convenceu. Tem que melhorar e muito. São Paulo vem num crescimento e o Grêmio quarta-feira que vem estará jogando com São Paulo em São Paulo, na capital paulista, na pauliceia, jogando no Pacaembu. Repito, vamos ficar atentos porque o Grêmio é o 18º colocado, ainda continua na zona de rebaixamento e vai jogar em São Paulo, fora de casa. Estão chegando os reforços. Estão servindo seleções, aqui e ali, o Grêmio me parece que está contratando dois ou três jogadores, não vou citar nome e não vou entrar nessa aqui, ficar analisando os jogadores antes de chegarem aqui. Sei que são dois jovens valores, um de 19 e um de 20 anos, ou me parece que um de 20 anos, um de 21 anos. não vou analisar esse é bom ou isso é bom, não conheço, não conhecendo não posso analisar, vamos esperar chegar, mas tomara que cheguem, acertem e tirem o Grêmio, repito, dessa palavra que eu sempre repito, que tirem o Grêmio dessa ziquezira danada. Gente fina, gente nossa, gente da mais alta qualidade, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela audiência, continue comigo na Rádio Canal Monumental e se inscreva no meu canal, meu canal do YouTube, A Hora do Futebol com o narrador Olmstor Torelli, mande tua pergunta, manda tua live, faça o teu comentário, entre comigo nesse assunto maravilhoso que eu adoro e que eu amo, em primeiro lugar eu amo o microfone, em segundo lugar eu amo o futebol. Vem comigo, tá legal? Gente fina, gente nossa, gente da mais alta qualidade. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá?